E aí, Petruco, desbravando aqui fora o terreiro? Desbravando e aprontando, né? E o Hulk tá aí com você. Vocês dois aprontando. O Hulk, ele não é boi não, Hulk. Ele vai te arranhar, Hulk. Sorte só que ele é muito bonzinho, Hulk. Ele vai te arranhar, você fazendo raiva nele. É isso aí, Hulk.